E agora no Inside o roteiro turístico das melhores e maiores cidades piauienses. Hoje a nossa estreia do quadro Destinos Piauí é na cidade de Oeiras e vamos mostrar um pouco de fé. Isso mesmo, uma fé por sinal enorme na processão dos passos do Bom Jesus. Uma processão seguida por mais de 30 mil pessoas e detalhe há mais de 100 anos. E agora no Inside o roteiro turístico das melhores e maiores cidades piauienses. A CIDADE NO BRASIL Igreja do Rosário, o marco inicial dessa processão de Bom Jesus dos Passos em Oeiras, sem dúvida das maiores do estado, concentra mais de 30 mil pessoas. A imagem de Jesus Cristo está aqui, Bom Jesus dos Passos e é a partir desse momento que será percorrido toda essa processão, mais de 2 quilômetros. E claro, tudo se concentra na Praça das Vitórias, onde a imagem de Cristo encontra a imagem de Nossa Senhora das Dores. A CIDADE NO BRASIL 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 Histórias de fé, isso mesmo, a partir de agora você vai saber por que Algumas pessoas na procissão de hoje estão vestindo, usando roxo Essa daqui vai contar uma história pra gente Seis anos já de promessa, sempre vem assim? É, sempre vem assim, todos os anos No ano passado eu estava muito ruim, estava internada nessa época, né? Na época da procissão, mas não deu pra mim vir Mas aí, com a fé, eu digo, próximo ano eu vou estar lá Nem que seja, ainda disse assim, nem disse seja de cadeira de roda E está aqui, né? Muita fé então Fé, é a fé que eu tenho Tá vencendo essa doença hoje? Tô vencendo, fé em Deus É câncer, C.A. Como é lidar com isso, tendo fé e esperança? Ah, a gente faz de quanto que não tem A gente vai só tendo a fé Todo dia pedindo, todo dia agradecendo, mais um dia A gente vai agradecendo Hoje eu agradeci pelo dia de ontem, né? Amanhã eu levanto e agradeço pelo dia de hoje Com a fé que eu tenho, Luiz Santos, Divino Espírito Santo Então vale a pena vestir o roxo hoje, né? Parabéns pela luta Obrigada 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 Em Oeiras também tem um grupo de homens Ó, terço dos homens E a gente vai conhecer um pouco mais desse terço Com o Sr. Antônio Fernandes São mais de 30 participantes As reuniões de vocês são todas as semanas Como é que é isso? Todas as segundas-feiras a gente participa da missa E após terminar a missa a gente se dirige Pra casa que está a imagem do Divino E nós, homens do texto, rezamos o texto toda segunda-feira E além de nós rezarmos o texto Aqui o texto dos homens A diocese de Oeiras também ainda promove a romaria do texto dos homens Aonde nós fizemos em 2010 Aqui em Oeiras Com a participação de mais de 300 homens Aqui a segunda romaria na cidade de Parlandim Já atingimos a média de 600 homens Em 2012 A terceira romaria em Simplicio Mende Já ultrapassamos dos mil homens Na terceira romaria durante o dia em oração Com a participação de muita gente importante Devoto, fiel e religioso de pé mesmo E agora em 2013 No último domingo de maio está previsto A quarta romaria na cidade de Colônia do Piauí Onde estamos com a estimativa De mais ou menos uns 1.500 homens Nós queremos passar o dia reunido em Colônia Vocês estão levando a fé O texto dos homens Pra outras cidades de toda a região também É, além de ser a cidade que é filiada aqui A diocese de Oeiras Ainda tem a participação de outras dioceses Como nós já tivemos Da diocese de São Raminonato Diocese de Pito, de Floriano Tudo participa da romaria com a gente também É, esse é um grupo de homens de fé Com certeza Se a pessoa não tiver fé Ele não é cristão Pra ser cristão precisa ter fé E praticar essa fé A gente tem que ter fé A gente tem que ter fé A gente tem que ter fé Maria Abel, sem dúvida, um dos principais símbolos desse momento religioso e tradicional de Oeiras. E a gente vai conversar com essa jovem que tem 15 anos e saber como foi se preparar para esse grande dia. Bem, foi muito difícil, mas todo o esforço vale a pena. A gente se prepara muito para poder ter um bom resultado no final, porque também não é só uma coisa para a gente, e sim para toda a comunidade, para toda a cidade, pois é uma coisa religiosa, que move a todos. Tem toda uma encenação, além de cantar bem, não é? É, a gente se prepara bem, tem que ter controle emocional e outros quesitinhos básicos. É fácil cantar e se deparar com essa multidão de mais de 30 mil pessoas hoje? Não muito, assim, fiquei um pouco com vergonha, mas o que importa é o ensaio em si e fazer bonito. E por trás desse véu, né, azul, de santo, o que existe da jovem? Estuda? Como é que é o seu dia a dia? Bem, eu estudo no centro de Pedro Sá, faço várias atividades lá, também vou muito à igreja, que gosto muito de rezar, sou da paróquia Sagrada Família, participo de tudo, assim, da cidade, adoro participar de todas as atividades. É um sonho já, de muito tempo? É, é um grande sonho mesmo. Qual foi a parte mais difícil das músicas em latim e também em português? Foi o português, porque eu já tinha aprendido errado, mas o latim foi mais fácil. Beleza? Foi. Marabéns pelo momento, viu? Obrigada. Ah, por favor, canta um pouquinho pra gente aí, só um trechinho. Caminheiros que passais por este caminho Parai um pouquinho e olhai, por favor, se neste mundo existe uma dor. Lindo, parabéns. A missão da socorro há mais de 20 anos. anos é selecionar e preparar a Maria Beu e as outras personagens que aparecem neste momento de fé e de oração. E a gente percebe que tem toda uma tradição em torno dessa escolha, não é? Socorro, eu queria que você falasse um pouco pra gente. Bom, não é só tradição. A gente busca também trabalhar com a fé. Nesse período desses 40 dias da quaresma, a gente procura formar um pouco sobre o que é que elas estão representando, né? O sentido real. E a tradição é que as filhas, né? As mulheres da cidade, elas buscam fazer esta representação. Que na realidade elas representam a Verônica, né? Que enxugou o rosto de Jesus, por isso que ela canta com o sudário, mostrando a face de Jesus para os romeiros. Nós temos a Madalena também, que é muito procurada pelas mães. Dizem até a tradição, que diz que quem é Madalena é que casa e casa bem, né? Então as mães já começam a deixar as filhas com os cabelos crescerem, para que elas possam representar a Madalena, porque a Madalena é de cabelos grandes, que tem a tradição também, a história, né? Nem a tradição, a história, que ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo. E as outras duas representam as amigas de Maria, primas, parentas na época, a Maria de Saloé e a Marta. E todas têm que ser solteiras e também serem naturais joeiras? Bom, na realidade naturais joeiras não, mas que normalmente quem busca é quem tem, né? Quem é daqui, que tem esse amor, esse calor por essa terra. Mas normalmente são meninas ainda que não são casadas. A parte mais difícil, a do canto, seria essa forma? A dona Petinha, que é dos bandolinhos, também acompanha essa parte de preparação com vocês? Com certeza. A dona Petinha é a mestra, né? A gente vai sempre atrás dela. Como ela já é uma senhora de 91 anos, e o Francisco Rego, né? O meu esposo, ele hoje está à frente do coral, né? Ele é o regente do coral da Nossa Senhora da Vitória, então foi dada a ele também a essa incumbência. Como ela não tem mais essa disposição de estar ouvindo de uma por uma e trabalhando, então o que é que ele faz? Ele grava todas as candidatas que aparecem, e junto com ela, ele vai à casa dela, junto com ela, eles escutam, analisam, né? E optam pela melhor voz, é que melhor se identifica com a personagem da Verônica. O que é que ele faz? Ele vai à casa dela, junto com ela, eles escutam, analisam, né? O que é que ele faz? Ele vai à casa dela, junto com ela, eles escutam, né? O que é que ele faz? Ele vai à casa dela, junto com ela, eles escutam, né? Perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor.